A polícia continua em rastreamento aos autores de um ataque a tiros na BR-259, no trecho entre Goiás e Virginópolis, né? Um motorista de aplicativo, ele foi atingido e um detento foi transferido a um hospital da capital. Esse motorista foi atingido e morreu, né? Inclusive morreu. A polícia acredita que o motorista foi morto por engano. A reportagem está aqui, pode balançar. Condutores chamaram a polícia pensando ser um acidente de trânsito na reta da Jacutinga, na BR-259. O motorista do carro de aplicativo, Arthur Lopes, foi atingido por disparos de arma de fogo. A corrida foi para atender um detento de saída temporária. A polícia acredita que era ele a vítima. Mas quem acabou morto por engano foi o motorista. Ao verificar o capô e o parabrisa, a perícia contou pelo menos nove perfurações. O alvo do atirador é conhecido no meio policial. Estava preso em Valadares, pediu para ser transferido para Goiás por medo de ser morto. A polícia militar, ela recebeu uma ligação informando de duas pessoas que estavam alvejadas dentro de um veículo, na estrada que liga Goiás, na cidade de Virginópolis. De imediato, deslocamos com várias guarnições para o local, que é conhecido como Corvo do Jacutinga. E constatamos a veracidade que realmente havia as pessoas alvejadas, fizemos socorro de imediato. Uma delas já chegou em óbito, que se tratava de um cidadão que era motorista de aplicativo, segundo informações, e o outro conhecido no meio policial por vários crimes. Um deles, passagem por tráfico de droga, e havia saído por, a saída temporária, por mais de sete dias, pelo tráfico de droga. O beneficiado, com a saída temporária, entrou em contato com o motorista de aplicativo aqui em Governador Valadares, para buscá-lo em Goiás. Durante o retorno, foram surpreendidos por vários disparos de arma de fogo, que, conforme o boletim de ocorrência, atingiram o motorista dez vezes. O passageiro foi baleado duas vezes. A polícia militar continua em rastreamento para identificar os executores. E a gente quer deixar uma orientação da seguinte forma. Você receber uma chamada para uma cidade, procura saber o horário, procura saber o local que você vai buscar. E por que que acontece? Você vai num local, sai de madrugada da cidade de Governador Valadares, igual ele é esse motorista do aplicativo, vem para a cidade de Goiás, sai de madrugada, tem que procurar saber o horário que vai sair, o local onde vai buscar essas pessoas, porque dessa forma que vocês conseguindo filtrar o horário, o local, muitas vidas serão preservadas. No dia 4 de abril, Leandro Josué Pereira Alves foi morto com três tiros no bairro Santa Terezinha. O alvo era o irmão dele, Leone, conhecido como Tchola, ferido a tiros no ataque de Goiães. A polícia militar não entra no mérito de sair da temporária, sete dias, ser direito ou não. O objetivo nosso é correr atrás das informações, identificar os autores, certo? E dar resposta à sociedade, porque a sociedade quer isso da polícia militar. É o que nós estamos fazendo e estamos continuando com as diligências até que sejam presos os autores, os culpados do homicídio consumado e tentado.